Ah, parceria forte também do telespectador, DDD 3399111443, enche o telão. Ah, muito bem, se não vejamos. Olha lá, Monier, eu cheguei bonitinho assim na TV hoje, essa foto é de hoje. Boa tarde, Nico, hoje o Balan Geral vai ser diferente com as varredeiras, ah, que legal. Em homenagem a todas nós mulheres guerreiras que levantam todos os dias para correr atrás de nossos sonhos, pois o valor não vem só da profissão, mas também de cada esforço para realizar nossos sonhos. Vamos ler de novo? Ó, boa tarde, Nico. Hoje o Balan Geral vai ser diferente com as varredeiras e que grande honra para nós, e que grande honra para nós receber vocês aqui em homenagem a todas nós mulheres guerreiras que levantam todos os dias para correr atrás de nossos sonhos, pois o valor não vem só da profissão, mas também de cada esforço para realizar nossos sonhos. Abraços, varredeiras, Luciana, Jasmin, Edivânia e Luciene. É, agora se foi Yasmin, hein? Não é, Jasmin, não é, ô Valber? Não é, Valber? É Yasmin ou Valber? Ô Jasmin, o nome dela mesmo. Eu lembro que ela chamou as meninas lá, vem, 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 quem está aqui é o Nico. Luciana, é Jasmin mesmo, né? Ô Jasmin, se for Jasmin é Jasmin, se for Jasmin, é Yasmin, Jasmin. Luciana, Jasmin, Edivânia e Luciene. E me abraçaram, me apertaram. Ah, amo vocês. Que lindas essas meninas, né? Estava lá no Baixo de Luz, perto da Pedro Lessa ali. E esse moço bonito também, né, Lamonier? Hein? Yasmin, varreiro toda lá, varreiro, mas como é que eu fiquei bonita. Ah, que você deixa, fi? Boa tarde, Nico e toda a equipe. Noque moça linda. Estamos no horário de almoço e assistindo o BG. Parabéns pelo programa. Esse é nota mil. Aí está a Laura. Somos do Vila dos Montes. Marina Lima e a Laurinha. Beijo pra vocês no Vila dos Montes. Próxima. Aí sim, hein? É no Alto da Bituruna, Lamonier? Hã? Você sabe mamãe de quem? Ah lá, você foi. Ah, você foi, olha. Ah. Oi, Nico, tudo bem? Mandou um abraço pra minha mãe, Graça Bittencourt, que está fazendo aniversário hoje. 76 anos. Obrigado, abraço pra você e toda a equipe. Jonatas Bittencourt, marido da Dona Aurízia. Alô, Jonatas, tamo junto. Aí a mamãe dele, viva a liberdade. 76 aninhos. É. E ela toda orgulhosa do filho. Meu filho trabalha no Sistema Leste de Comunicação. Aí sim, Dona Graça. Beijo pra ela, Jonjon. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Aqui é a Emanuele. Manda um beijo pra minha avó. O nome dela é Penha. E ela é do Santa Efigênia. Um beijo. Manu. Um beijo pra você. Eu tenho uma sobrinha que chama Emanuele também. Linda ela. É. Um beijo pra sua vovó. Ó, respeita as vovós. É a Dona Penha. Próxima. Olá, Lamonier. Vem ver, fi. Olá, Nico. Olha a beleza da natureza. Agora pela manhã aqui no Vale do Aço. É. Os antigos dizem que... Círculo longe, chuva perto. Os antigos falavam isso aqui, ó. Os antigos dizem que... Círculo longe, chuva perto. É o Elvis de Patim. Aí, diretor, o Elvis. Nem fez aqui o curso que o senhor fez. Ele falando aqui, ó lá. Círculo longe, chuva perto. Hein? O Elvis. É impressionante, Elvis. Como que forma, diretor? Eu tava ouvindo aqui. A luz reflete na nuvem e ela vai formando... E com a água ela vai formando os raios. É isso, diretor? Meu Deus do céu. Hã? Que diretor. Que aluno, né? A sua professora deve ter um orgulho do senhor, né, diretor? Quer dizer, então, que o raio entra na nuvem. Os raios solares entram na nuvem. E por causa da água, aí dá esse reflexo. Aí, Elvis. Elvis, você trouxe uma informação importante. Mas o diretor domina o assunto, hein, Elvis? Confirmou tudo que você tá falando. Os antigos dizem que círculo longe, chuva perto. É. E tem mais, hein? Letras formam palavras. Palavras formam frases. Frases concatenam ideias. Sabe quem falou isso, né? Ele. Paulo Altoori. É. 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 E aí